Mas tem uma pergunta muito legal aqui. Como vocês veem esta linha divisória com o real e o não real? Eu vejo o real e o não real como uma linha divisória de consciência. Por exemplo, tem até uma teoria que dizem que o lugar onde ninguém está olhando não existe, não é projetado na matrix, na consciência. Então, eu acredito que o real, o que a gente interpreta como real, é só a nossa leitura mental da consciência e da realidade em nossa volta. Por exemplo, se você se torna um tetraplégico, por exemplo, e alguém te fura com a agulha, a dor não é mais real. Porque você perdeu os sistemas conectores de nervos que conectam para você sentir a dor. Então, eu acredito que o lance do real e do não real, além de ser subjetivo e místico, rola um lance também biológico e mental. O nosso processador processando a realidade. Eu vejo muito assim, a matrix, o programa universal montado. Por isso que a maçonaria chama Deus de o grande arquiteto do universo, Gadu. Entende? E os maçons que vêm do francês, que significa pedreiros, são os co-criadores, os que ajudam o grande arquiteto a construir. E co-criadores de que? Criador de que? Da realidade, da estrutura da realidade. Então, a arquitetura da realidade se baseia nessa percepção, nessa ampliação de consciência. Inclusive, estudavam antigamente a glândula pineal e todo esse lance que envolve misticismo nela. Por isso que eu tenho o olho de oros tatuado, porque eu estudei pra caramba a glândula pineal e ela tem o formato do olho de oros. Se você cortar o cérebro no meio e abri-lo como uma laranja, haverá uma região parecida com o olho de oros realmente. Talvez os antigos egípcios tinham a noção da realidade, mas conectada entre ciência e misticismo. O que eu debato bastante no Mapas do Significado lá no canal. Se não me engano, no episódio 3 ou 2. Não presuma que os mitos são a forma primitiva de ciência. É um conteúdo muito extenso, cara, mas eu acredito que a estrutura da realidade é essa. A arquitetura da realidade é mais ou menos essa. Assim, na minha percepção, isso é bem fraca sobre a realidade. A gente meio que percebe o mundo pelo nosso sistema nervoso central, né? A gente só pode sentir aquilo que a gente consegue. A gente só pode perceber aquilo que a gente consegue. Nenhum ser humano na história conseguiu sentir o que o outro sente. O café que o Nero toma e que eu tomo tem gostos diferentes pra cada um de nós. E eu nunca vou saber exatamente qual é o gosto que o Nero sente tomando um café. É maratá que você toma? Brincadeira. Ah tá, beleza. Então, pra mim, pelo menos, por o meu sistema nervoso central me limitar, todo o meu conhecimento, tudo o que eu sei que é palpável é a realidade. Embora exista, sim, uma realidade no campo mental, um mindset, isso é tão particular, tão único, tão exclusivo de cada um que não existe pra outras pessoas. A tua percepção mental sobre certos aspectos da realidade vai ser tão tua que não tem a menor chance de outra pessoa conseguir explorar a tua visão. Então, a linha que separa a realidade da não existência é a que tá dentro da tua própria mente e tu vai saber qual é o limite dela. Não sei se eu falei muito subjetivo, mas acho que deu pra entender. Eu gostei, eu gostei. Apesar de discordar, eu gostei. Discordar? Discorde se for capaz. É porque tipo assim, beleza. A realidade, a percepção que você citou sendo como individual, gostei muito. Realmente, nossos cafés possuem gostos diferentes. Mas, essa ideia vai contra uma ideia do discípulo de Freud, Carl Jung, que ele falava do inconsciente coletivo. E eu tenho muito em mim essa ideia do inconsciente coletivo. Daquelas experiências que eu falei com você, que se repetem há tantas gerações que, às vezes, elas vêm com o mesmo esqueleto, apenas com roupagens diferentes. Lembra? Aham. Então, realmente, realmente, a estrutura da personalidade, como Freud dizia, id, ego e superego, realmente são individuais, personalizadas pra cada um. Mas a estrutura, no andar número dois, digamos assim, do inconsciente coletivo, aí eu já acredito que a gente já compartilha o mesmo senso de realidade imutável entre as gerações. Então, por que existem pessoas que agem tão diferentes em circunstâncias iguais? Porque, se eu e tu partilhamos do mesmo, desses mesmos princípios aí, que estão lá dentro do Elon Musk, por que eu não consigo agregar tanto valor pra humanidade quanto ele? Mesmo tendo vontade, me esforçando e etc. Perfeito. Três situações. Geolocalização, oportunidade e o fator sorte. Só me dá um minuto. Só me dá um minutinho. Rapidinho. Sentiu minha falta? Com certeza. Onde é que a gente tava? A gente tava falando sobre o Elon Musk. Também não lembro. Ah, é verdade. Tu falou da geolocalização, oportunidades e sorte. A fortuna de Maquiavel, a sorte. Exatamente. Então, eu vejo, tipo assim, pessoas de sucesso, pessoas de altíssimo nível, possuem um padrão. Tipo, se você analisar os dez bilionários, os dez caras mais ricos do mundo, eles têm um padrão comportamental. Provavelmente existem conexões no modo que ele vê a realidade, entende? Beleza. Tem o lance individualista, que é mais a parte da estrutura da personalidade de Freud. Mas tem o inconsciente coletivo do sucesso que transita pelo aquele comportamento exploratório heroico. Os caras de sucesso são os caras que adentraram o desconhecido, encontraram o novo e trouxeram pro mundo, sabe? Através do mundo das ideias. Tipo, coisas que ninguém hoje pensa em existir, vão existir por causa de pessoas que têm essa mentalidade de sucesso. O comportamento exploratório heroico. Então... Eles vão conseguir criar. Isso. Talvez, mas só um talvez, todos nós saibamos o que devemos fazer, mas não fazemos. E eu acredito que existem três tipos de pessoas. As pessoas de sucesso, que sabem o que tem que fazer e fazem. As pessoas medíocres ou medianas, padrões, que sabem o que tem que fazer, mas não fazem ou fazem errado. E as ignorantes ou burras, que são aquelas que não sabem o que tem que fazer e nem fazem por conta disso. Eu vejo mais ou menos assim. Eu sei que é horrível separar pessoas em caixinhas, mas... Tem a feia e a gostosa. Muito bom essa tua separação, Nero. Bem machista da tua parte, tá? Mas muito bom. Bem machista. A feia e a gostosa, né? A Raimunda, boa de rosto. Só que existe um problema. A pessoa ignorante, que eu me considero ignorante, tá? Só pra te dizer. Ela não sabe o que ela tem que fazer exatamente, sabe? Tu não tem essa percepção de, se tu fizer X coisa vai resultar nisso. Até porque o mundo é uma constante de variáveis, né? Que não tem como tu pervadir o futuro, tipo, perfeitamente, incisamente ali. Não tem, sabe? Tu pode fazer o básico. Acumular conhecimento. Exatamente. Foi isso que eu disse. O ignorante é aquele que não sabe o que tem que fazer e por isso não faz. O medíocre é aquele que sabe o que tem que fazer, mas faz errado ou não faz. E é de sucesso aquela que sabe o que tem que fazer e faz. E quem sabe o que tem que fazer e não consegue fazer. Por exemplo, eu sei da importância que tem na vida de uma pessoa, ela se expressar bem. E mesmo eu sabendo, mesmo eu estudando, tentando melhorar, eu não consigo atingir um alto nível nisso. Isso. Tá na zona do meio, o padrão. A maioria das pessoas. Aquelas que sabem o que tem que fazer, mas não conseguem chegar no resultado. E aí, o que que me impede? Quer dizer, eu não sei o que me impede, entendeu? É essa zona de ignorância aí que eu tô. Eu não sei o que me impede de me impulsionar mais. Entendo. Bom, tem o lance da vocação e tem o lance do treinamento. Eu sou muito mais do treinamento, sabe? Da repetição, da tentativa, do que esse lance de, ah, nasceu com o dom. Foi dado um presente divino e ele teve habilidades surpreendentes. Eu acho que, diariamente, em micro-hábitos, você atinge o macro-hábitos, sabe? Inclusive, com o lance da oratória. A oratória sempre foi um peso pra mim, porque eu só conseguia me expressar bem, vestido com o personagem nero. É uma proteção mental, sabe? Porque, às vezes, eu sinto que eu, sem o personagem, posso acabar falando algo bem pessoal e que transmite as rachaduras na minha armadura. Ou seja, meus pontos fracos. Então, quanto mais enfeitado, quanto mais personalizado, quanto mais atrás do personagem, mais minha oratória flui. Eu não sei porquê. Mas, sempre foi assim pra mim. Eu acho que eu peguei isso na base do teatro, sabe? Porque, quando eu interpretava o personagem, eu me sentia livre pra ser quem eu não sou, entende? Essa frase, guarde, pra eu postar na minha biografia no Instagram. Ser livre pra ser quem eu não sou. Ser livre pra ser quem não é. Entendi, então. Tu acha que a consistência vence a intensidade? O micro? Pervai de o macro. Muito bom. É.